Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo, hoje vídeo de FIFA 21. No vídeo de hoje vou tá trazendo pra vocês aí um vídeo bem simples de como você vai tá transferindo os seus jogadores aí para o time. E claro, no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês aí como você vai tá transferindo o Messi para o time do PSG. Vai ser uma coisa bem simples, você vai vir aqui em editar times, vai apertar aqui no caso X tá selecionar, transferências entre clubes, vou tá colocando aqui o PSG, vocês viram ali que tá o City, que é um time que eu jogava muito. Hoje em dia não tô jogando mais, tô jogando mais com o time do Real Madrid. Deixa eu botar aqui França, vamos lá no time do PSG. Botei PSG, a gente vamos apertar triângulo, que vai ser, deixa eu botar, deixa eu cancelar aqui ó, triângulo lá, tá vendo, você vai pesquisar, vai botar aqui pesquisar por nome. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos lá, vamos botar o Messi. Lembrando que esse modo aqui galera, ele, se você botar atualização ao vivo, ele vai tirar atualização ao vivo, o Messi do PSG, apertei Start, que é o Options do PS4. Botei o Messi e vou vir aqui ó, França, vou tá colocando ele no time do PSG, aqui ó, PSG. Apertei X, transferi. Aí o que que a gente vai fazer? Vamos pesquisar aqui agora outro nome. É, tem um Hakimi né, se não me engano, ele tá no Borussia Dortmund, é outro jogador que tá lá no time do PSG. O Options, aqui ó, Hakimi, tá no time do Inter de Milão. Apertamos X e novamente PSG. Sempre quando você for transferir galera, é, eu aconselho vocês transferir já pra um time, igual no caso aqui, tô mostrando pro PSG, como eu vou transferir jogador só pro PSG, eu já, já vou transferir todos os jogadores aqui, que é obviamente do PSG. Ou seja, não aconselho você ficar transferindo aí, igual o Hakimi vai pro PSG, e o outro jogador aqui que eu for, que eu vou pesquisar, se for pro Barcelona, por exemplo, é, eu aconselho você já fazer uma lista de todos os jogadores que vai pro Barcelona, pra ficar mais detalhado, mais fácil pra você transferir, em vez de ficar procurando os jogadores, ok? Outro jogador aqui agora é o Donnarumma, eu já comprei ele no modo carreira, quando eu jogava o FIFA 18, deixa eu só pesquisar aqui, Dona com dois N, R e M, Donnarumma, não sei como é que pronuncia, na época que eu jogava com ele, ele tava no Mila, deixa eu ver, tá no Mila ainda, X, PSG, X de novo, foi pro PSG. Outro jogador é o Sérgio Ramos, vamos lá, triângulo de novo, pesquisar o nome, vamos só botar o Ramos aqui, se vai aparecer, se não aparecer a gente pesquisa de outro jeito. Ramos, options, aqui ó, Sérgio Ramos, Real Madrid, lembrando que vai estar aqui em ordem de overall, o Sérgio Ramos ali, X, e agora vamos pesquisar de novo, temos o Idinaldo, aqui o nome dele é meio estranho, né? É um W, um I, um J, N, A, o I, é, o I Naldum, deixa eu botar aqui, é, aqui, I, e o M, pesquisamos aqui, ó, X, X, temos mais algum jogador? Di Maria, é, o Bernard, acho que já tá aqui, finalizei aqui o time do PSG, vou apertar a bolinha, novamente bolinha, vamos aqui agora, escalações, vamos aqui de novo no time que a gente quer, né? Vamos lá na, na França, vamos botar aqui na França, cadê o PSG? Vamos lá, aqui, time do PSG, cliquei aqui no X, vou tá deixando aqui a formação oficial do PSG aqui, e aqui, galera, os jogadores vão tá lá no final, ó, o Idinaldo tá lá no finalzinho, a gente vai selecionar todos eles aqui no banco, claro que todos os jogadores que chegou são, a maioria ali, é, aparentemente de primeira, são titulares, né? Claro que alguns jogadores aqui vão sair, deixa eu botar o Dona 1 aqui no lugar do Rico, não se preocupe que eu vou tá colocando eles lá como titular, só pra não esses jogadores lá, os titular, não ficar lá na, nos não relacionados, tá, galera? Não tem problema, agora sim, o Sérgio Ramos, vou botar aqui no lugar do Kipembe, vou seguir uma formação aqui, que eu peguei da, da internet, deixa eu ver, o, temos aqui o Bernard, aqui o Bernard, aqui no lugar do Gay vai ficar o Idinaldo, triângulo, eu aperto triângulo pra selecionar o jogador que tá no banco, galera, pra ir bem mais rápido, aqui eu apertei triângulo no paredes, e tá, tá o Verratti, cadê o Verratti? Deixa eu procurar ele aqui, eu acho que já tá jogando ali já, o Verratti, já tá aqui já. No lugar dele, vou botar o Papai Messi, o Messi aqui, o Mapê, ali no meio de Maria aqui, o time do PSG, do jeito que tá aqui, vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, temos aqui o Navas também, né, pelo Dona Ruma, e lembrando que esses jogadores aqui, todos, alguns, né, todos não, alguns vão ser mudados. Apertamos bolinha, deseja salvar autoriações? Sim. E temos aqui a última opção, que é você colocar o número no jogador, que a gente, deixa eu ver aqui, elenco, transferências entre clubes, escalações, vamos lá, configurações, escalações, rapaz, aqui agora, onde muda o número do jogador, eu não lembro, vou tentar puxar aqui, perfil, configurações, configurações não é, editar times, escalações, será que aqui, aqui é onde a gente foi, editar time, transferência, escalações, aqui é o mesmo lugar, estádios, download, elenco das seleções, escalações, criar atleta, eu acho que é aqui, editar atleta, a gente vamos lá em, aqui eu estou criando, apertei a opção errada ali, aqui é editar atleta real, e criar atleta, é porque eu puxei ele, e ele foi duas vezes, deixa eu vir aqui, foi nessa opção mesmo que eu vim, aqui vamos aqui, a França, vamos na liga lá, já está na liga certa, vamos botar aqui o PSG, aqui é o PSG, o Ignaldo, não sei que número que ele era, o Messi, deixa eu ver, de Maria, Neymar que está com a 13, rapaz está, está bugadão aqui, o número da camisa, Neymar é a 10, botamos a 10 aqui no Neymar, o Messi, eu não sei, qual o número, ele vai estar vestindo aí no, no time do PSG, então eu vou, botar um número aqui aleatório, só para vocês ter, uma noção mais ou menos, gostou do vídeo galera, deixa o like, compartilha, se inscrevam, a sua opinião, é bem vinda, aqui para nós, beleza, e deixa nos comentários aí, o que vocês acharam, do vídeo, cadê o Messi, aqui o Messi, está com a camisa 28, eu vou botar o Messi aqui galera, uma camisa aí, deixa eu ver, a idade dele é 30 alguma coisa, vou botar aqui, 34 por enquanto, a 7 já tem né, tudo certo, deixa avançar aqui, acabou, salvamos o jogo, e é isso aí, gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscrevam, e até a próxima, valeu, tchau, e fui, tchau, tchau, e aí,